Fala, fala, beleza? Quem tá? Fala no outro, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, mais um vídeo de portal. Faz tempo que eu não trago vídeo no canal, eu tô sem tempo pra trazer vídeo no canal, já falei que eu vou trazer vídeo no canal. Quando der, não tem mais esse negócio de trazer sempre vídeo, o canal não parou, pelo menos, né? Eu tô trazendo dessa vez aqui um vídeo com o Vinicius, a gente tá jogando portal. A gente não tá jogando o modo campanha que a gente começou, porque a gente teve problemas com os arquivos da campanha, então a gente vai ter que rejogar ela. Mas a gente tá trazendo aqui um modo do portal, que é um modo de corrida, um mapa da comunidade do portal, né? Que os criadores, não os criadores, mas os jogadores fizeram pro pessoal jogar. E a gente tá jogando o modo corrida e, né, é eu e o Vinicius. O que vocês podem esperar de nós dois, né, galera? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica com o vídeo. E aí, Vinny? E aí, e aí, e aí? Mano, acabou a série. É aquele negócio que eu te falei, né? Netflix tá tendo que... É, é, a gente fez até o terceiro episódio, aí a Netflix Pro chegou, contratou, aí estão tendo que dublar agora, porque isso tá demorando. Aham, Cláudia, senta lá. E aí, Vinny? Nossa, caralho. Isso tá mais difícil. Nunca mais te jogado essa merda, mano. Olha aí, galera, a tela do Vinny, porque aqui a gente tem duas câmeras. Nossa, mano, realmente tá tocando todo o Super Eletro Heats. Eu quero começar o vídeo de novo, ficou uma merda. Volta pra suas marcas, volta pra suas marcas. Nossa, é muito ensinação, tá ligado? Tá, vamos lá. E aí, Vinny? Beleza, mano? Vinny, caralho, quanto tempo a gente tá traz essa porra, velho. Filha, a gente tá bem. Por que tu tá vendo pro show ainda, caralho? Eu tava colocando que eu tenho filha. Bora jogar, velho, porra. Vamos lá, olha a tela aí atrás. A gente tem o salto, o mega salto. Tem o mega salto e tal. Por que tu tá olhando pra parede? Ah, nossa, eu aperto o tab e fica tudo preto, não aparece nada pra mim. Ué, pra mim também não. Pois é, enfim. Beleza, a gente vai ter que correr no gel. A gente vai pular e... Vamos lá, volta. Selecione o número de volta. A gente, onde é que tá aparecendo o número de volta? Tá two laps. Tá two laps? Bora two laps. Vamos lá, vamos pra nossas marcas. Vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho. Eu achava que era cooperativo. Não, é corrida. Ai, filha da puta. Bora, 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 bora. Ai, não. Eu escorreguei do gel. Ai, eu bati na parada. Vini. Ai, Vini, vou... Se tu ganhar essa porra, tá game. Ah, agora eu vou ganhar. Caralho. Tem que criar portal, mano. O nome do jogo. Ião. Eu achava que era tipo... Portão. Certamente que sim. Tem que criar portão, né? Ué, caralho. Falou, Vini. Passei. Ai, viado. Tá na minha frente. Minha costa. Ai, caralho. Eu realmente filei isso. Ah, não, velho. Queria errar. Nossa, quem eu fez. Ai, seu ladrão de portal. Caralho, travou tudo aqui, mano. Ai, ai. Nossa, pode cair pra... Nossa, eu também, meu Deus do céu. E, Vini, errou o bagulho. Falou, Vini. Ah, não, velho. Segunda volta. Ah, não, tá na... Vai, não. Lep, são duas voltas. Ai, caralho, parei de correr. Cafateira, vai. Nossa, eu fui coçar meu braço. Falou, Vini. Ai, é um viadão. Ai, caralho. Tem que correr, mano, eu acho. Ué, tu vai pro lado errado. Por que tu vai pro lado errado, velho? Ai, caralho. Droga, porra. Peraí, vou esperar aqui. Ei, Poiola, peraí. Poiola. Ai, ai, quase. Bora, bora, bora. Ai, caralho, tu já tá aqui. Bateu? Nossa, eu bati na pra... Pra que de... Nossa! Ai, caralho, eu sou muito ladrão, mano. Vai tomar no cu. Mano, eu tô gritando muito. Tô vendo. Ah! Eu vou ganhar essa porra, mano. Ganhei. Chupa, otário. Teve fogos pra mim aqui, mano. Caralho, que foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí